A tão esperada noite enfim chegou, a abertura do rodeio profissional. 54 amantes do esporte mais pesado da história entraram na arena e se apresentaram ao público presente, narrando as emoções a Adriano Duarte, um verdadeiro baluarte das arenas do Brasil. Já na abertura, após todas as apresentações feitas, mais uma linda queima de fogos que emocionou a todos. Dado a largada inicial, vamos aos trabalhos. 23 peões na disputa em cavalos e 31 na disputa em touros. E este ano, uma inovação do sindicato, a premiação diária, premiando sempre as melhores notas da noite. Em touros, a melhor nota leva R$ 500,00, a segunda leva R$ 400,00, a terceira R$ 300,00, a quarta R$ 200,00 e a quinta nota R$ 100,00, dos 10 classificados para a final. Os 5 que forem desclassificados ganharão R$ 1.000,00 cada. Nas montarias em cavalos, as melhores notas também serão premiadas. A melhor nota da noite leva sempre R$ 300,00, a segunda R$ 200,00, a terceira R$ 100,00. E o animal que proporcionar essas notas também é premiado, com R$ 300,00 para o primeiro, R$ 200,00 para o segundo e R$ 100,00 para o terceiro. Uma variação na distribuição da premiação que agradou a todos, mas o atrativo final é a premiação geral, que premia os 5 melhores das duas modalidades. Em cavalos, o quinto colocado receberá R$ 1.500,00. Em quarto, R$ 2.000,00. Terceiro, R$ 2.500,00. Segundo lugar, R$ 3.000,00. E o primeiro colocado leva R$ 10.000,00. Nas montarias em touros, o quinto leva R$ 5.000,00. O quarto, R$ 8.000,00. O terceiro já leva R$ 10.000,00. E o segundo colocado, R$ 12.000,00. O grande campeão leva um carro zero quilômetro. E diante desta vasta premiação, os 54 guerreiros foram à luta e deram um verdadeiro show. E narrando tudo e levando as emoções, Adriano Duarte, que ressalta mais uma vez a qualidade da festa e a paixão que ele tem pelo povo Pontes Lacerdense. Olha, a gente lembra de Lacerda com muito carinho, né? Sempre. Esse público maravilhoso. A maneira como nós somos recebidos e tratados aqui pelo sindicato, pela comunidade, pelas pessoas. São 12 anos, 13 anos que você vai cativando amizades. São amizades verdadeiras, sinceras. Eu fico muito feliz de poder voltar, de entrar nesse caldeirão. E de passar energia e receber energia de volta é muito gratificante. Não dá para traduzir em palavras o que a gente sente lá embaixo. O rodeio profissional já começou num ritmo acelerado. Nessa sexta-feira o ritmo continua? Sem dúvida. Daqui a domingo, dessa maneira, esse ano está uma magia diferente no ar. O clima está diferente em relação ao ano passado. Então, muito legal. Acredito que será uma superação muito gratificante. Metade da 21ª Expoeste. Qual que é a nota que você já dá para a festa? Até 10, sempre. Tchau, tchau, tchau.